Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre melhores rendimentos em CDI, tá? Em 2023 aí, quem sugerei esse vídeo foi o Marcelo. Então nós vamos falar sobre os melhores rendimentos em CDI agora em 2023, né? Vou trazer ali uma seleção de mais ou menos como é que estão sendo ofertados hoje em dia. Lógico, poderá ter alguma oscilação em valores, enfim, mas você tem que analisar e ver bem certinho, certo? Antes de iniciarmos propriamente o vídeo, peço para você, a moeda ainda é troca, vem aqui embaixo, curte o vídeo, dá um like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho. Para quê? Para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Qualquer dúvida que você tiver durante o vídeo, escreva suas dúvidas nos comentários, vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Então nós vamos falar sobre os melhores rendimentos em CDI. Quem sugere esse vídeo foi o Marcelo. Sim, foi até no dia de hoje, 13 de maio, que ele sugeriu o vídeo que eu estou gravando aqui para vocês, tá? Então, melhores rendimentos em CDI. Vamos à tela, eu vou trazer aqui algumas informações então para vocês, né? Então, melhores rendimentos em CDI em 2023, né? Sugerir o foi o Marcelo, se você quer sugerir um vídeo também, escreva nos comentários. Lucas, faz um vídeo sobre tal tema. Vou ler, vou anotar, vou gravar o vídeo em breve e trago para você, certo? Então, bora aqui. Antes de mostrar esse aqui, que tem uma lista bem grande, nós temos aqui, por exemplo, um dos que está pagando bem, né? Todos esses, lembrando, todos esses que eu vou mostrar agora estão com liquidez diária, tá? São ligados ao CDI, sim, e são com liquidez diária. Lucas, eu posso pegar investimento para 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Pode, não tem problema nenhum. Mas a tendência é que esses investimentos mais longos, um ano, 2, 3, 4, 5 anos ou mais, eles vão sempre pagar mais do que a liquidez diária, né? Então, eu vou demonstrar aqui todos da liquidez diária para você olhar, né? Vários que tem aqui de oferta e aí você verifica dentro do objetivo financeiro o seu que você quer fazer. Ah, eu quero fazer para 2 anos, para 5 anos, para quanto tempo? Você define e aplica aí seu dinheiro, beleza? Então, vamos retornar lá. Então, tem uma das ofertas aqui, um CDB do Banco XP, 130% CDI, né? Bruto, no caso, porém, é necessário investir de 25 até 100 mil reais, né? O mínimo de 25 mil, seguro com proteção da FGC, né? O normal, o CDB tem, e liquidez diária. Aí que, no caso, ele informa que é até 2 de 6 de 2023 ou até as 15 horas, né? Desse dia, no caso, ou até durar os estoques, certo? E aí, tem o quê? Tem aqui um detalhezinho, você tem que ler. Cadê? Aonde? No site da XP, né? Na corretora XP aí. Clique em produtos, no menu superior, selecione renda fixa, em seguida em missão bancária. Tem um aplicativo, né? Buscar aqui por CDB, né? O mínimo 25 mil. E tem um detalhe, né? Aqui, ó. Agora não encontrei, tá? Mas, um detalhe é o quê? É clientes da XP, certo? E eu tinha antes visto a informação, só que agora não estou encontrando, que apenas era para novos clientes. Se você já tem conta na XP, verifica lá. Entra lá e verifica se tem disponibilidade ou não, tá? Eu não sei se vai ter disponibilidade para todo mundo e o mínimo é 25 mil reais, né? Como foi mostrado. E é o que eles falaram, até 2 do 6 ou até acabar o estoque. Então, não vai estar sempre disponível esse investimento aí, certo? É um dos que eu trago para vocês aqui que tem opção. Outro aqui da Ecoval, tá? Eu fiquei de trazer vídeos sobre eles e agora vou mostrar um pouquinho aqui sobre um deles, né? Que é o CDB, de DI, né? De 110% DI. Então, com o quê? Resgate quando quiser, ou seja, liquidez diária. Oferta 110% DI, certo? Então, mais um aí que paga muito bem com liquidez diária. E agora vamos ver aqui uma lista bem grande, né? Dando os créditos aí para a Remessa Online, que fez essa lista. E lembrando, se você recebe dinheiro do exterior ou vai enviar dinheiro para o exterior, eu vou deixar o meu link de indicação do Remessa Online aqui embaixo na descrição para você utilizar ele, né? Porque se você utilizar ele através do link Criar Sua Conta, você vai ter também descontos, né? Na hora de enviar dinheiro para fora do país ou de receber dinheiro de fora também, certo? Então, bora lá. Bancos que oferecem CDB com liquidez diária em 2023, certo? Então, tem o Banco XP, aqui diz 200% DI e aqui diz 130%. Por quê? Esse 200% aqui era para novos clientes, certo? Foi uma promoção que eles fizeram, se não me engano, já acabou, tá? Não tem mais essa promoção dos 200%. O Sofisa Direto, 110% DI? Sim, continua. BMG Invest Digital, 110% DI. Eu nunca utilizei, né? Mas talvez esteja pagando 110%. Banco Bari, 110% DI também. O Paraná Banco, 116% DI. O Banco Pan, 103% DI. O Banco PINI, 103% DI. O BTG Pactual, 104% DI. C6 Bank, né? Aqui está com 102% CDI, mas tem um CDB do C6 Bank pagando 104% CDI atualmente, tá? Banco Inter, aqui 100% CDI. PagBank, a partir de 107% do CDI. Mercado Pago, 100% CDI. Banco Digio, 100% CDI. Porém, Banco Digio, já fiz um vídeo avisando, né? Se não me engano, já parou de render, né? Teve vários inscritos falando a respeito. O Banco Itaú, no caso, é o WIT, né? 100% CDI. E aí, nós temos mais também. Neon, que é parte de 100% CDI até 64% CDI. Nubank, 100% CDI, entre outros, certo? Então, tem uma quantidade de investimentos com liquidez diária ligado ao CDI muito boa. Basta você ver qual você se adapta melhor, qual você pretende utilizar, né? E aí, você vai e aplica o dinheiro, claro, né? Então, você que seleciona qual você vai querer. Essas são várias ofertas, vários bancos digitais ou físicos que estão tendo liquidez diária, né? Pagando aí mais de 100% CDI, o que é bem interessante, né? Que dá aí cerca de 35%, 40% a mais de rendimento contra a poupança, né? Então, sim, poupança não vale a pena investir em investimentos com liquidez diária, né? É bom e vai render muito mais, beleza? E aí, então, esse vídeo foi sobre os melhores rendimentos em CDI. Lucas, eu posso pegar um investimento para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos? Claro que pode. Eles vão estar pagando muito mais do que isso mostrado aqui para vocês, certo? Porque ele vai ficar bloqueado por um certo período de tempo. Então, é claro que eles vão pagar a mais, né? Nesse caso, estou gravando aqui o vídeo 3 de maio. Eu vou soltar ele um pouco mais para frente aqui no canal, tá? Entretanto, provavelmente, no dia de hoje, 3 de 5, vai ter o anúncio do cupom sobre a taxa Selic. Se a taxa Selic vai se mantiver em 13,75 ou vai cair. Eu acredito que é uma estimativa minha que vai cair para 13,50, mas não tenho total certeza, né? Então, dependendo quando você estiver vendo esse vídeo, escreva aí como é que vai estar a taxa Selic, certo? Então, lembrando, se você quer aprender mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra por mês, quer aprender tudo sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, criptomoedas, terrenos e imóveis, né? Além de aprender a ganhar dinheiro com milhas aéreas, sim. Já pensou em comprar aí um produto com 30, 40, 50% de desconto, né? Ou ganhar 30, 40% sobre o valor gasto de volta, é uma boa oportunidade. Eu ensino tudo isso e mais ainda aqui embaixo, tudo sobre investimentos. Clica ali no link para saber mais a respeito, beleza? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho. Para quê? Para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Um grande abraço e nos vemos agora no próximo vídeo.